Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um videozinho para a gente. Olha, coloquei essa cortina aqui na sala, olha que linda. Ganhei da dona da casa também, linda, né? Ai, gente, está um sol maravilhoso lá fora, vou mostrar para vocês. Olha que dia mais lindo sol, só que está bem frio, tá, gente? Olha só, bem lindo, o céu todo azulzinho. Aqui está a minha bandeira, que colocaram aqui para a gente, da Itália. E aqui é a minha cortina, gente, que eu ganhei. Ai, olha só que linda, ó, ganhei essa cortina aqui da dona da casa, muito linda, né? Que pena que tem esse negócio aqui, senão ia ficar bem bonitinho, esse negócio podia ser aqui, né? Desse lado aqui, mas enfim. Ai, gente, bom, dei uma limpada aqui hoje, ó, no quarto. Limpei o chão, olha que lindo, bem brilhoso, adoro esse chão porque ele é muito brilhoso. Tirei aquele aparadorzinho que estava aqui, ó, sabe? Olha onde eu coloquei. Aqui, no corredor. Na verdade, gente, esse aqui, ó, ó, ele estava aqui embaixo desse espelho, mas eu achei tão estranho aqui. Tinha que estar no meio, né? Olha aqui. Ai, o que eu fiz? Deixei o espelho lá e coloquei aqui. Só que eu vou tirar e vou pôr aqui, eu acho. Não sei, vamos ver. Porque lá tem um buraco bem fundo, sabe? Acho que é por isso que colocaram o espelho. Bom, gente, aqui é minha cozinha. Ó, fiz feijão hoje. Olha a panela de feijão que eu ganhei da dona da casa também. Ela me deu, ela me dá tanta coisa, gente do céu. Hoje ela me deu, ó, esse calendário aqui e ela me deu toalhas de banho. Me deu bastante coisas hoje de novo. Ai, mas olha essa panela que linda. Olha, olha só. Olha que bela. Então, acabei fazendo feijão. O Márcio foi no mercado. E é aquela coisa, né? A gente sempre fica bem tenso, assim, mas ele precisava ir, né? Ele chegando, gente, esse aqui é um desinfetante. Que, na verdade, eu comprei no mercado e eu comprei sem querer. Mas, graças a Deus. Ele é um desinfetante especial. Ele é um desinfetante hospitalar. Presídio médico cirúrgico. Então, esse aqui, ó. Proteciona e completa desinfetante, refrescante, alpina. Olha só. Então, esse aqui, gente, é 100% que mata as bactérias, né? Ele é um pouco mais caro, mas, gente, ainda bem que eu comprei ele. Porque eu nem sabia desse vírus aí que tá aí. Bom, gente. Então, o que eu faço? Eu já deixei o chinelinho dele aqui. Eu vou pegar uma sacola. Olha só a saga disso. Esses aqui, ó. Os materiais do Eduardo que ele estuda online em casa. Eu pego uma sacola, gente. Quer ver? Ó. Deixa eu pegar uma maior. Eu vou pegar essa sacola aqui, ó. Maior. Tá vendo aqui? Aí, eu deixo aqui na porta. Ó. Eu deixo aqui na porta. Tá vendo? No chão. Aí, quando o Márcio chega, ele entra, ele tira toda a roupa e vai direto pro chuveiro. E toma banho, né? E a roupa dele, que ele veio do mercado, eu coloco tudo nesse saco aqui. E lavo a roupa dele também com esse negócio aqui, tá? Se tá certo que é de chão isso, mas é desinfetante hospitalar. Então, eu taco da roupa mesmo. Já taquei, não me fez nada, não. Bom, gente. Daí, o que que eu faço? Deixo as compras aqui, tá? Deixo tudinho. Pego um paninho. Com esse desinfetante, eu passo nas compras inteiras. Coloco em cima da mesa. Aí, depois, aqui, gente, eu desinfeto tudinho. Tudinho. Tudinho, tudinho. Onde ele pisou, né? O tênis também, eu limpo com esse negócio aqui. E a trinca ali, ó, da porta, eu pego com luva, né? Claro. Eu pego com uma luva, eu desinfeto do lado de fora e do lado de dentro, tá, gente? Depois, eu vou limpar essa sacada aqui, ó. Vou limpar a minha sacada porque precisa, né? Olha aqui, ó. Aí, vou acabar limpando. Porque ele vai... Aqui, ninguém tá saindo, né? A não ser pra fazer compras, tal. Então, ele chega e eu acabo limpando. E é isso, gente. Depois, quando ele chegar, eu mostro a maratona que é, tá? Fazer o quê? Eu tô esperando ele... Pra chegar. Porque eu quero... Eu quero esperar... Meu Deus do céu, ele tá demorando tanto, gente. O feijão ficou uma delícia. Olha aqui, ó, só. Olha só. Que delícia que ficou o meu feijão. Olha. Feijãozinho. É, ó. Uma delícia. Bem gostoso. Eu tô esperando o março chegar, porque eu quero fazer um bacon frito com cebola, alho. Eu quero colocar no feijão. Ai, que delícia. Bem, assim, tipo, comidinha brasileira, sabe? O março acabou de chegar. Eu já peguei esse produto aqui, que é o desefetante. Passei aqui, ó. E tô passando nas compras que ele trouxe. E já vou colocando aqui em cima da mesa. E ele deixa aqui, ó. Lá fora. Pra não ter contato aqui dentro, né? Aí eu já, depois eu pego, limpo toda a maçaneta por dentro e por fora. Limpo ali, ó. O tênis ele acabou de chegar, deixou ali fora. E a roupa já que tá na sacola. É pior que guerra, gente. Não é fácil, não. Bom, gente. Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Acabo pegando aqui da sacola. Com todo o cuidado dormindo, né? E depois eu lavo a minha mão. Esterilizo tudo isso aqui. E depois eu lavo a mão. Ó. Pego o pano. Embaixo esterilizo. Pego aqui, esterilizo. E prontinho, gente. Na verdade, a gente deveria fazer isso sempre, né? Não só nesse... Não só agora. Deveria... Eu vou tentar fazer esse hábito. Ter esse hábito. Depois também, sabe? A gente nem sabe quem pega nesses... Nesses, né? E cabra homem. E... Leite. Oi? Tá. Já vou. Não tinha parecido. Não tinha parecido. Não tinha para comer. Então, gente. Pelo jeito, não tira o outro peixe do outro arroz. Ele trouxe esse aqui, ó. Nunca cozinhei. Vamos ver aqui nas instruções, né? Depois, como que cozinhei. Mas já que não tinha outro, né? Porque tem coisas no mercado, né? Não tem que nem antigamente, né? Não tem muito... Tem bem menos do que era. Ó. Rojo. Essas colas eu deixo aqui no cantinho, gente. Aquilo para a higiênica eu já limpei. Então, eu vou limpar o meu já. E agora eu vou limpar o tênis do marido. Embaixo. Ai, que trabalheira, né, gente? Pelo amor de Deus. Bota a trabalheira nisso. Bom, gente. Agora... Deixa eu mostrar para vocês as minhas compras. Olha o meu cabelo. Já está tudo descabelado. Bom, gente. Foi essas compras que o Márcio trouxe. Ele comprou bastante carne. Isso que é bom, né, gente? Proteína, ó. Carne. Ai, minha misteca de porco. Que delícia. E uma bandejinha de linguiça. Ai, ele comprou o queijo, batata. Comprou ovos. Essas comprinhas aqui. Meu detergente que acabou. Ainda bem que ele comprou um bem grandão. O bacon, que eu vou fazer agora com o feijão. E cenoura, batata, leite. Bom, gente. É isso aqui. Só esse arroz aqui que eu não sei como que cozinha ele, viu? Olha, um arroz diferente. Nunca cozinhei ele, mas a gente vai descobrir. É isso aí, gente. Bom, gente. Bom, gente. Vocês viram? Vocês viram o marido lá na fila, tudo? Ai, gente. É? Aqui é assim, gente. Eles... Ai, é incrível. Eles respeitam. Eles ficam na fila. Eles ficam, assim, cinco metros, assim, da pessoa. Não tem briga no mercado. Vai tudo bonitinho. Tem alimentos. Então, né? Tem tudo certinho. E é isso que eu mostrei pra vocês. Bom, gente. Vou acabando ficando por aqui. Não mostrei meu almoço porque eu tava com muita pressa. Já tava atrasada. Era uma hora da tarde. E eu não tinha nem feito arroz. Nem temperado feijão. E o Eduardo já tava com fome. E o Márcio também. E acabei daí, né? Fazer o quê? Mas não tem problema, não. Outro dia eu vou amanhã... Acho que eu vou fazer um almocinho amanhã. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente. Então, não sei. Não sei. Não vou prometer nada. Vamos ver se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu filmei pra vocês. É isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!